Agora é que tudo vai pegar luma, a dupla chega e a suma Próprio favela, Yuri B, DJ Patrico, epá, tu já sabes qual é o costume Entra no compasso deste meu doca Penetro na cena, fita e paca, muitos ficam malek com a nossa Para e passa, filho do diabo, no comando de vários soldados Elementos da força armada, tropa de gangas tão na quebrada Velho borrajo, não espanta a caça, onde eu passo, não compete Por onde eu passo, não pode treinar, tão baixa cara, batem a bala No bito favela, está de volta, dá poeira, o escravo da droga Bons sabores que dão sinal, cresce uma paixão só do canal Meu irmão, a vida é tão pobre, a vida é tão cal Não comes no brato, mas no chão, pica é rico e prepara o caixão Entra no compasso deste meu doca Penetro na cena, fita e pica, este gato é bicho malvado Gato, já nem tinha, entra no compasso deste meu doca Gato, bate e vê peirar, olha que este gato é bicho malvado Gato, simples dedo, entra no compasso deste meu doca Gato, apenas já, olha que este gato é bicho malvado Tô presente, sempre bem quente, ser diferente e não estar ausente Por simples dica, não nos deixamos, demos o passo, lá não chegamos Mais um troféu aqui conquistamos, maluco não é quem te promove Bogo surdo, será que não tem e ouve nas tuas dicas? Dança quem sofre, usa a cabeça, não usa a perna Tais a mostrar que a mente é pequena, tu que concordas, tu estás de cena Pro turista, procura dois passos, sou próprio tribão, próprio carangos Com simples ossos, eu não me abraço, ando bem de cabeça erguida Por ser bom rapaz, evito a bebida, de depadir, comenta a subida Quando a babi vos põe em xeque, pra evitar mata e correm pro gueto Mas ainda dizem tropa dos becos O carapuça chega pra o Condego, na vossa silva só tem mais becos Entra no compasso deste meu toca Gato! Não sei que este gato é bicho malvado Gato! Puro Calvino Entra no compasso deste meu toca Gato! Não se passa Não sei que este gato é bicho malvado Gato! Chefe Radau Entra no compasso deste meu toca Gato! Gato! Não sei que este gato é bicho malvado Gato! Gato! Mister Dj Põe a faixa número 7 É porque eu já cheguei Entrepenetrei e vos cansei Assim funciona a tropa da lei Se não parto racha não deixarei Sei que um dia também serei o rei E pra começar qual é o seguinte que se arrisca? Meter um grande a condenado feito isca Mas o Fafel arranca-lhe a estripa Popa! Meto na cabeça Minha trilha agora já não pensa Dito o trono meio faz trago Contra o que é falhado do gato No bicho que é rapo é mais malvado Fafelha negra! Entra no compasso deste meu toca Gato! Proprio Manuxo Não sei que este gato é bicho malvado Gato! Diz é o papai Entra no compasso deste meu toca Gato! Todos que gozam Não sei que este gato é bicho malvado Gato! Chefe Moniz Entra no compasso deste meu toca Gato! DJ Dora Não sei que este gato é bicho malvado Gato! Proprio Pacito Entra no compasso deste meu toca Gato! Respeito as cotas da nossa rua Só sou a estrela Você é a lua Já fiz o feed mesmo sem beco O resultado está no mocho Chega 33 euros atrás de um cento Lembras daquilo que tu disseste Pensa e recente Nunca repete A noite cai em toda lua As estrelas brilham pra qualquer banda O sol não nasce e sopram a maianga Como é que apontam pro Samizanga Mesmo que o crime é de outra madanga Novo ditado agora foi escrito Filho de peste sabe nadar Filho de chefe pode matar O pobre indocente vai pagar DJ Patrico E eu fico culo Hey a maldição da favela negra Eu próprio Uribe quem vos vedo DJ Patrico A noite é uma e o pedala de sempre